Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E nessa videoaula de hoje a gente vai tratar do tema marcadores sociais das diferenças. Então aproveita aí que está bem no comecinho da aula, já prepara o teu caderno, caneta, lápis, marca texto, tudo que for preciso para você anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nesse conteúdo de hoje. Combinado? Então olha só, primeiramente vamos ver como é que o conteúdo está dividido. Eu dividi em sete, sete tópicos. No primeiro tópico eu vou falar para ti o que que são os marcadores ou melhor, quais são os marcadores sociais das diferenças. No segundo tópico vamos tratar da desigualdade de classes. No terceiro as desigualdades de gênero. No quarto tópico as desigualdades geracionais. No quinto a desigualdade racial. No sexto tópico as desigualdades de orientação sexual. E para finalizar nós vamos concluir o tema. Apresentar um panorama geral sobre esse assunto. Beleza? Então a gente começa agora falando quais são os marcadores sociais das diferenças. Nós sabemos que as desigualdades sociais são produto das relações estabelecidas entre os indivíduos. E estas relações refletem os conflitos de interesse de grupos ou indivíduos em relação a outros grupos ou indivíduos. Nós temos por exemplo a ideia de luta de classes na sociologia de Karl Marx que mostra esse conflito ideológico e de interesses entre os diferentes grupos que compõem a estrutura social. Então a desigualdade tem a ver com isso também. Com a posição que esses grupos ou indivíduos ocupam no sistema de produção, no sistema social. Muitos indivíduos são submetidos a uma série de discriminações e preconceitos só pelo fato de pertencerem a uma determinada categoria de pessoas, a um determinado grupo social. A opressão para se justificar faz uso de um sistema de ideais, ou seja, um sistema ideológico, a que chamamos de ideologia. Esse sistema de ideais preconcebidos, de ideais não refletidos, fazem parte da ideologia que justifica, que sustenta a opressão, o preconceito, a discriminação de determinados grupos na sociedade. Existem ao menos cinco situações de desigualdade e opressão, ou seja, existe pelo menos cinco marcadores sociais das diferenças, que é a classe social, o gênero, a geração, a raça ou etnia e a orientação sexual. E é sobre esses cinco marcadores sociais das diferenças que a gente vai refletir nessa aula de hoje. Começando com a desigualdade de classes, ok? As desigualdades sociais se formaram em consequência da distribuição desigual de renda e do excedente de riqueza produzido pelas sociedades. Então a gente considera o seguinte, a partir do momento que existe a propriedade privada e existe a desigualdade de posses e de renda, existe a desigualdade social. E aí os grupos sociais se organizam em camadas diferentes. É aquela pirâmide social que a gente faz no caderno, mostrando quem é a elite, quem é a classe média, quem é a classe mais baixa. Então esses segmentos sociais, essas camadas, surgiram em decorrência da desigualdade social. O surgimento da propriedade privada também foi um fator fundamental, determinante, para a existência da desigualdade. As várias classes sociais, ou esses grupos sociais dominantes, se caracterizaram por apropriar-se, de modo e em tempos diversos, do excedente de riqueza produzida pelas classes subalternas. Então assim, se a gente lembrar, por exemplo, da Roma Antiga. Na Roma Antiga tinha os patrícios e os plebeus. Na Idade Média tinha o clero e a nobreza e os servos. Então existe sempre a desigualdade. E essa desigualdade se fundamenta geralmente na posse das riquezas, na apropriação do excedente e também na propriedade. Então são esses critérios bases que nos fazem entender a existência dos segmentos sociais, que a gente está chamando aqui de classe social. O sistema econômico dominante, em cada época, se esforça em manter separadas as classes sociais e de reduzir ao mínimo as possibilidades de ascensão social. Vamos devagar? O que é ascensão? É uma coisa que está crescendo. Então se você tenta reduzir socialmente a possibilidade de ascender, significa dizer que é mais difícil para quem está embaixo subir lá para o topo da sociedade, para o topo da pirâmide. Então, em sociedades diferentes, criam-se mecanismos diferentes para impossibilitar ou dificultar que as camadas mais pobres, mais baixas, consigam subir na pirâmide social. Desde a antiguidade, já falando agora da desigualdade de gênero, várias sociedades estabeleceram uma supremacia masculina. Então, a partir do momento que as sociedades vão se formando, ainda no período antigo, você tem ali o papel do homem tido como o provedor e a mulher acaba tendo uma postura mais secundária, ou uma função mais secundária dentro das estruturas sociais. Esta dominação masculina provocou a exclusão sistemática das mulheres da vida política, do governo, da literatura, da arte, da filosofia e, com exceção, de raros e relevantes momentos. Então, vou te dar um exemplo. Quando você estuda a antiguidade, Grécia Antiga, Roma Antiga, quando você estuda os filósofos dessa época, você percebe que a grande maioria deles são homens. Eu consigo me lembrar de cabeça só de uma mulher que é citada na filosofia antiga, que é a Diotima, só ela. Mas ela é uma exceção que confirma a regra. Que os homens, em geral, tinham acesso à educação formal e, por isso, desenvolviam-se na filosofia, nas artes, na literatura, e as mulheres acabavam relegadas a um segundo plano. Então, o que a gente está dizendo é que isso é uma coisa construída historicamente. A herança dessa história de dominação masculina se expressa hoje de diversas maneiras. Por exemplo, o uso da violência institucionalizada e doméstica contra a mulher, a legislação que é discriminante, muitas vezes, entre homens e mulheres, a desigualdade de salários em funções similares no mercado de trabalho, a sub-representação da mulher na vida política também. Então, você pega, por exemplo, o Congresso Nacional Brasileiro. Existe ali uma minoria de mulheres, mas as mulheres são mais da metade da população do Brasil. Então, elas são sub-representadas nas instâncias de decisão, nas instâncias de poder. E também todo o processo de objetificação da mulher que vai sendo construído ao longo do tempo. E aí você percebe que existe uma desigualdade ali de tratamento entre os gêneros, entre o homem e a mulher, entre o masculino e o feminino. Outra desigualdade que a gente percebe também são as desigualdades geracionais. E aí tem a ver com uma coisa chamada geração. Por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, na minha geração as músicas eram melhores. Com certeza você já ouviu alguém falando isso aí na sua família. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, geralmente falam que as músicas da geração deles eram melhores, ou que as coisas eram melhores naquela época. Então, é isso que é a desigualdade geracional. É a desigualdade entre diferentes gerações, entre diferentes épocas. A especificidade da opressão sobre os jovens é a sua transitoriedade. Então, muitas vezes, os jovens sofrem muita discriminação. Talvez você, inclusive, já tenha passado por algo desse tipo. No mercado de trabalho, muitas vezes, as pessoas acreditam que, por ser jovem, você não vai dar conta do trabalho, você não vai ter responsabilidade para lidar com as situações ali no sistema produtivo, no mercado de trabalho. E, muitas vezes, você deixa de ganhar o emprego, de ganhar a vaga de emprego, exatamente porque você é muito jovem. Isso também já aconteceu comigo? Isso acontece com muita gente. Só que, como a juventude é uma etapa da vida, essa opressão é transitória, porque ela se refere a essa etapa específica da vida de cada pessoa, onde desconfiam do teu potencial ou da tua capacidade, porque dizem que você é muito jovem, é inexperiente ainda. Uma vez adulto, esse jovem, que sofreu tanto quando era jovem, poderá se transformar naquele que faz o jovem sofrer, no adulto que é opressor, que acaba tratando os jovens da outra geração que veio depois, da mesma forma que os adultos trataram ele quando ele era jovem, esquecendo as próprias condições nas quais ele viveu como o lado oprimido, o que não tinha oportunidades, o que desconfiava-se da capacidade dele por ser jovem naquela época. Apesar disso, os jovens sempre se rebelam, ou geralmente, pelo menos, se rebelam diante das regras sociais que lhes são impostas. Então, existe esse caráter de rebeldia muito comum nessa fase da vida que é a juventude. Então, não quer dizer que o jovem sofre a sua pressão sem reclamar ou sem se manifestar. Muitas vezes ele se manifesta de várias formas em relação a esse preconceito geracional, a essa desconfiança da capacidade que ele tenha exatamente por ser alguém jovem, então, alguém que ainda não tem tanta experiência de trabalho, de vida e etc. A opressão contra o jovem se manifesta através da discriminação no trabalho. Paga-se menos, às vezes, porque a pessoa é jovem, não tem experiência, o desemprego, a exploração, na limitação dos direitos civis, como muitas vezes a violência doméstica, principalmente quando esse jovem não é esclarecido a ponto de conhecer os seus direitos. Felizmente, esse quadro, ao longo do tempo, vem mudando, embora ainda existam algumas questões que precisam ser examinadas amplamente, como o primeiro emprego, a situação dos estagiários, que geralmente são jovens. Então, isso tudo precisa ser ainda uma atenção um pouco mais direcionada, um pouco mais específica sobre a condição desses jovens no mercado de trabalho. A desigualdade racial, a gente até falou bastante em assuntos anteriores sobre a desigualdade racial, mas não custa nada a gente reforçar. A desigualdade racial é a diferença de oportunidades e condições de vida que ocorre em função da etnia de uma pessoa. Aí tu pergunta, professor, não é raça? Olha só, o termo raça, na sociologia, ele vem caindo em desuso, ou seja, ele vem sendo não mais tanto utilizado. A gente costuma utilizar na sociologia a palavra etnia, porque ela dá um conceito mais amplo, mais completo, que não envolve somente a questão racial, no sentido biológico, mas também a questão cultural e várias outras. Então, é preferível que você use a palavra etnia. Apesar da gente ainda falar racismo ou desigualdade racial, mas essa desigualdade racial, ou racismo, ou preconceito racial, ele ocorre mais em função da etnia mesmo. O conceito mais correto é esse, etnia. Beleza? Negros, índios e mestiços, esses grupos étnicos, são exemplos de grupos que enfrentam desafios decorrentes de processos históricos de segregação, ainda mais na nossa sociedade. A gente tem um passado colonial escravocrata, que durante mais de 300 anos houve escravidão, e os reflexos desse período ainda existem na sociedade atual também. No preconceito, na desigualdade racial, que a gente facilmente percebe no nosso dia a dia. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, infelizmente. E a origem étnica, ou a cor da pele, ainda são elementos estruturantes da diferença entre grupos sociais. Inclusive, existe a possibilidade de preconceito dentro do mesmo grupo. Existe um termo que a gente utiliza chamado colorismo, que tem a ver com a tonalidade da cor da pele da pessoa. Muitas vezes, um negro pode tratar outro negro com preconceito, dependendo da tonalidade da sua pele. E, geralmente, quanto mais escura é a cor da pele, mais preconceito a pessoa está propensa a sofrer. A desigualdade racial é refletida em diferentes condições de educação, renda, emprego, dessa população, que é a população que, historicamente, os negros, mestiços e indígenas, sofreram exploração no período colonial. E aí, a história, ela também carrega consigo esse peso, porque é a nossa sociedade hoje. Então, o racismo, a desigualdade racial, a falta de oportunidades iguais para pessoas de etnias diferentes, ainda é um reflexo de tudo aquilo que aconteceu no passado. Lembra que toda sociedade tem um processo histórico de construção. Isso ajuda a gente a entender as coisas que, até hoje, acontecem por aí. Vamos para outra desigualdade, também, que é muito percebida no cotidiano, a chamada desigualdade de orientação sexual. A opressão contra gays e lésbicas, por exemplo, se expressa através da obrigação de seus membros de aderir ao padrão heteronormativo da sociedade. Nós vivemos num modelo de sociedade que é pensada para pessoas heterossexuais. O comportamento mais aceito, mais adequado, socialmente, é o comportamento que se chama de heteronormativo. Quem se opõe a esse padrão de normalidade, estabelecido socialmente, é sistematicamente discriminado ou considerado portador de uma doença, vítima de preconceito. Há algum tempo atrás, há algumas décadas, por exemplo, as pessoas consideravam que o homossexualismo, esse era o termo usado, era uma doença. Então, hoje em dia, já não se tem mais essa noção, mas para você ver como durante algum tempo isso era considerado um distúrbio, uma doença. E aí você percebe como essas pessoas sofrem sistematicamente processos de exclusão, discriminação e de preconceito por conta de se comportarem de maneira diferente daquilo que é socialmente estabelecido, que é o que a gente chama de padrão heteronormativo. Essa discriminação pode ocorrer em vários lugares, vários setores diferentes, no local de trabalho, onde além de correrem um risco de demissão, são discriminados pelos outros trabalhadores, na família, em que a declaração de homossexualidade muitas vezes não é bem recebida pelos pais e chega a gerar crises, e também chantagem emocionais ou de várias naturezas em relação a essa condição, em relação a essa declaração, a essa afirmação da sexualidade da pessoa. E aí, para a gente poder finalizar, já que a gente falou de muita coisa, você percebeu aí desigualdade de orientação sexual, gênero, raça, várias, tipo classe social também, então a gente falou de muitos tipos de desigualdade e para a gente finalizar, bem redondinho, bem direitinho, a gente vai concluir o tema. E na conclusão do tema, a gente vai perceber o seguinte, que alguns indivíduos ou grupos sociais recebem salários menores que outros, como na relação mulheres e homens, mesmo tendo a mesma qualificação profissional. E aí, pode ser a questão racial, pode ser a questão de gênero, pode ser a orientação sexual, então algum desses critérios que a gente comentou ainda há pouco, podem ser determinantes para que uma pessoa exercendo a mesma profissão que outra, receba menos. de gênero, pois os fatores que determinam essa situação estão nas diversidades de etnia, de gênero, orientação sexual e também geracional. Então, você percebe que uma coisa muito básica, como a remuneração salarial de alguém, pode variar se essa pessoa for branca ou negra, ou indígena, ou mulher ou homem, ou então homossexual ou heterossexual. Então, esses critérios que marcam a diferenciação social acabam influenciando em situações do cotidiano, como até mesmo o salário que a pessoa recebe por desempenhar a sua profissão. As diferenças entre os indivíduos são transformadas nas relações sociais em desigualdades. As diferenças de gênero, as diferenças de classe, de raça, etnia, são transformadas a partir do momento que existem as relações sociais em desigualdades de gênero, desigualdades raciais, desigualdades de classe e assim por diante. Então, é a transformação da diferença na desigualdade. Diferença e desigualdade não é a mesma coisa. Muitas vezes, é até salutar, é bom a gente conviver com as diferenças. Contanto que essas diferenças não causem entre nós preconceito. discriminação não faça com que a gente veja as pessoas como desiguais simplesmente por serem diferentes. E com essa mensagem de valorização das diferenças e de respeito ao próximo, a gente vai encerrando mais uma aula de sociologia. Lembrando que a aula de hoje falou sobre os marcadores sociais das diferenças. E nós citamos vários fatores aqui para vocês. A questão étnica, racial, a questão de classe, a questão de gênero, de orientação sexual. E percebemos como isso no dia a dia acaba afetando as relações sociais e construindo diferentes tipos de desigualdade. E com essas informações, eu me despeço de vocês e já deixo agendado nosso próximo encontro para a próxima videoaula de sociologia. Não esquece de seguir nossas redes sociais da plataforma Gonçalves Dias e acompanhe sempre o nosso trabalho. Um abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.